Siga aí, vai pensando que tá bom, a chapa vai esquentar, a lua fazendo arte, é tudo Dosso Ilee aie, ilee aie oi, ilê oh grande, Mandela, seguindo com axé em Oloro, a felicidade nos espera Ilee aie, ilee aie oi, ilê oh grande, Mandela, seguindo com axé em Oloro, a felicidade nos Espera as luzes da criação, abençoe o meu caminhar Eu vou partir, buscar o meu destino, fui voltado por Oxalá Nas pernas de azanha eu te encontrei, te fiz escuro, por onde eu fiquei A força de tudo real, do negro continente rebelei Toda vez, a terra é da nossa raiz Aqui eu faço minha oração, confio em seu emoção De chá de azul, vivi a herança, um grito de esperança Por liberdade, meu tambor vai ecoar, o Itamu vira força De chá de azul, vivi a herança, um grito de esperança Por liberdade, meu tambor vai ecoar, o Itamu vira força Vamos romper, rompendo brilhões, no despertar de novo alvorecer Lutei contra o cativeiro, vivi a igualdade florescer A tua voz em cada um de nós É subindo inspiração, exemplo de amor e união Sou a arte que vive, dentro do peito, batendo mais forte Pedindo o respeito, o direito de vencer O direito de vencer Mandela Mandela Seguindo com axé e olorum A felicidade nos espera Luz da criação Luz da criação, abençoe o meu caminhar Eu vou partir, buscar o meu destino E voltado por Oxalá Nas terras de Anzane eu te encontrei Com Jesus, por onde o que? A força de um guerre E o rei, o rei, o rei E o rei, o rei, o rei E te defender Toda fé A guerra da nossa raiz A ti eu faço minha oração Confirá-se Viva De chacazulub Viva a herança Viva a herança Viva a herança Viva a herança Viva a liberdade Viva a herança 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 De amor e união Sou a arte que vive Dentro do peito Batendo mais forte Dindo respeito O direito de vencer Tira o pé do chão Tira o pé do chão E vencer E derraie E derraie E derraiei 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 Mandela De que o coaxer Encológico La planilidade A planilidade